Aí Ó, seguinte, tô aqui com o Zell E depois ele vai gravar a intro dele e fudir com ele É isso mesmo, ô Zell, tudo bem, amor? Nossa, falei pro Tiff Cada um que se bire, né? Essa é a vida, o Zell tá aqui pra gravar comigo A missão na moita Do GTA, do Lowrider Essa é a fita e o bagulho vai ser louco Pera aí, deixa eu só, eu vou colocar uma musiquinha de fundo Pra nós, Zell Porque como eu abaixei muito o volume do jogo, tá ligado? Aí O nome dessa missão na moita Pode querer dizer muita coisa Muita coisa, ô, que roupa, que roupa Ai meu Deus, eu não sei que roupa Troca aí, troca aí, troca aí, tem muita roupa boa Olha, eu vou de Zell, eu vou de Zell Eu tô de Zell, caralho Isso é muito só roupa, mano Não, mentira, eu não vou de role Lá no workshop eu tava mais ou menos assim Tava, não tava, pois é Eu conheci o Zell no meu workshop, é verdade, bom falar Na verdade eu já conheço o trampo do Zell, ih caralho Eu não vou conseguir escutar a voz, que merda, o meu jogo abaixou muito O Zell, por causa do Skype, não dá pra ouvir o que ele tá falando Vamos dublar? Dublo lá, Marzel Faz sua parte, velho E aí seus cuzão? Cara que tá parada Tá, a gente tava tendo uma conversa Vocês não tão ouvindo porque eu tô gravando com o Zell pelo Skype E ele muda, ele abaixa o volume do jogo Tá, é isso aí E aí tá no canal do Zell, o link do Zell vai também Aliás, Zell, você sabe que você tá convidado pra cobrir meu canal na minha viagem, né? Na Patifaria? É Você tá muito convidado pra me cobrir na viagem Ah, cara Eu estou muito esperando sua ajuda, porque eu tô fodido Beleza, vai ser uma honra É, depois a gente conversa direitinho aqui em off, como vai funcionar Mas tem a ciência de que você vai trabalhar pra caralho Essa é a real Eita, vou virar um escravo então Um escravo, velho, essa é a intenção, escravizar você Desculpa Tá certo Tá dando pra escutar o ódio no seu vídeo aí? Ou não? O Lamar? Não, eu tô ouvindo o Lamar porque eu tô com o headset ligado aqui no console também Que merda, né? Minha gravação tá mudo, velho Ó, entra no canal do Zell aí que você também pode assistir a mesma coisa que você tá assistindo aqui Só que é a visão dele, que é muito melhor que a minha Fica a dica A minha meta é só não fazer feio, é só não morrer no seu vídeo Beleza Eu quero esse carro aqui, Zell, desculpa Esse tá muito legal Eu pensei que eu ia estar com o meu Loire aqui, pô Eu tô nele todo bonitão Você gastou 500 mil no carro? Tipo isso Vamos lá Vamos Caralho, que da hora, tio Ih, mas eu tô todo torto Tá todo torto aí Você viu como é? Você sabe pular já com o carro nessa bagaça aqui? Já Dá pra pular muito mais alto que isso? Então, só se ele tiver lá com aquela hidráulica cabulosa, né? É, que custa 500 mil dinheiros do GTA É Tu tá maluco, velho Eu fiquei putaço quando eu vi o preço do bagulho Eu acho que dá até pra ver Eu fiz um vídeo tendo num carro Eu acho que ele vai antes desse Ih, mano, eu fiquei putaço Dá pra ver na minha cara que eu fiquei muito puta Que não dá pra tu não Não, que nem eu te falei antes Eu vi o preço dos carros E eu, caramba, valeu Rockstar Tá muito barato isso aqui Aí eu comprei todos Aí depois eu vim ver o preço da tunagem Esquece Não é detalhe, tem um carro lá só que custa 200 mil Eu falei, ah, foda-se Nem vou comprar esse carro, tá ligado? Eita Olha aí Olha aí, lowrider dançando O que a gente tem que fazer? Eu esqueci um detalhe O que? O lowrider tá no talo E ele não pode subir em calçada Ah, tá Você viu voando ali? Eu vi, eu vi você dançando Seu carro passou uma pirueta ali, velho Vai dar muito certo isso aqui Ai, tem um bubble head no meu carro Tem no seu também? Tem, tem Deixa eu ver qual que é Qual que é a primeira pessoa? É Eita, porra Ué Por que tem polícia atrás da gente? Mas eu não tô sacando Ué Você foi visto Eu não entendi nada A gente ficou falando aqui É, a gente não viu o que tinha que fazer, velho A primeira vez que eu tô fazendo Eu não manjei, não Eu também não A gente foi burrão Calma, vamos nos concentrar, Zé Eu não sei o que tem que fazer, velho Fudeu Tá, vamos ler o que tem que falar ali Da R2 R2? Eu não apertei nada Não, eu apertei Acho que já foi Já é Porra, eu não entendi, velho Mas pelo que eu vi A gente não pode ser visto pelos policiais Tá Eu vi vários Eu vi que a gente já tá com o marquinha de procurado E eu vi que a gente tem um lugar pra chegar Mas não dá pra seguir o GPS, então Beleza É A gente pode ir no mesmo carro? Não, né? Tem que ir em carro separado Entra em uma Rider Tá É muito da hora Esse carro tá da hora pra caralho Eu queria pegar aquela van Ah, dá pra elevar a suspensão Ah, eu também queria assistir na van, velho A van Tu enche ela de som O negócio é cabuloso Eu comprei a van Só que aí acabou o dinheiro no voodoo Aí eu falei Ah, quer saber? Tinha queda Dessa parada aí Olha os carrão Olha que da hora Olha isso, hein Olha aqui, olha aqui, Batif Uh Que da hora Como faz isso? Vai no menu de interação Tá, calma Menu de interação Parece aquele filme Carros lá Quando o carinha começa a abrir as portas Que da hora A porta do veículo Todas? Nenhuma? Todas? É, coloca todas Dá pra você abrir uma por uma também A gente precisa sair andando assim Olha Caraca Que da hora, tio Caraca Que louco Isso é muito legal Sério Tá, agora fecha todas Vai, abre todas Caralho Caralho, parece um pavão Perdi a porta, mano Aqui, ó Pera, não Pra onde a gente vai? Pela frente? Vamos pra frente Vai Chega na negociação Sem serviço pelos policiais Tá Beleza Agora vamos precisar Atenção nisso Porque o negócio É cabuloso mesmo Tá, ele mandou eu abrir O mapa aqui Pra ver a polícia Beleza Tem uns poucos policiais A gente só vacilou, velho É porque é mó fácil O bagulho Ó, tem uns policiaizinhos Ao redor aqui Mas a gente vai dibrar eles Fechado, tio Eu não tô com estrela não Mostrou que você tá com estrela Que estranha É, então Eu tive a impressão De estar com estrela Mas não tá mesmo não É só porque aparece Os policia No radar, tá ligado? Aham Eu vou seguir o Zé Que o Zé manja muito Do rolê Eu sou burrão, tio Ó, tem um carro Na nossa esquerda aqui Aí meu coração Aliás, pede, né Tô aqui falando Que você manja muito Mas quem foi visto Na última missão Foi você, velho Então Coisa não tá tão ruim pra mim É Eu sei na frente E deu pão Mano Aqui é o caminho Eu acho que a polícia Me viu Porque eu capotei o carro E eu voei A uma altura De dois metros ali Nem chamei a atenção, né Eles te viram no céu Eles falavam Mano, que aquele carro voando ali Vamos investigar Com as portas abertas Só faltava isso Deixa Eu quero abrir tudo aqui de novo Vou abrir tudo Ah, não consegui abrir Tem polícia ali Ah, tem polícia aqui Tem polícia aqui Vamos ver se eles vão virar Senão a gente pega um desvio Alguma coisa Aí virou Virou? Já é Foi o seguinte Vou agir de maneira inconspicua Ah, não dá pra abrir Meu Deus Eles tão vindo pra cá de novo Meu Deus Ainda bem que você viu Porque eu tava brincando E já abriu as portas aqui Vai pelas quebradas Vai pelas quebradas Boazel Olha que da hora Ô, mano Isso aqui tá muito de GTA San Andreas Caralho, que da hora Tá, e eu tunei o meu Lowrider Ao estilo aquele Lowrider Que tinha de GTA San Andreas Lembra um pretinho Que tinha os foguinhos do lado? Lembro, lembro Puta que da hora Então Caralho, que louco Eu fiz o meu estilo voodoo Dos, dos, dos Da Groove Street Vamos sair daqui Acho que não é uma boa escolha não Dá uma ré Volta, 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 filho Caralho, os caras cercaram a região aqui Ih, peraí Isso, dá pra vir aqui Vem aqui, vem aqui Se liga, se liga Dá pra meter o louco aqui Mete o louco, Zé Peraí, eu tô virando O céu é mais rápido que o meu Isso aqui é mais pesado Ai, meu Deus Pera, agora ferrou Porque agora eu tô cercadaço Nossa, vem pra cá Vem pra cá Tem uma quebrada aqui Vem pra essa quebrada aqui Vem pra essa quebrada que dá Ah, não, não, não Não, não Não, não Aí, boa Deu Vamos, vamos, vamos Boa, garoto Aí sim, viado Cê é louco Deixa eu parar de gravar aqui Que já deu pra fazer thumbnail Eu também faço isso É, pô Eu vi, na real Eu roubei antes de você Eu vi no seu vídeo Vou assistir um vídeo seu Eu vi que você tava gravando Olha que safado Pera, pera Ai, meu Deus Não vira, não vira, não vira Não vira, não vira Virou Sai daqui, sai daqui Corre, cacete Ai, meu Deus Esse cara é muito lento Socorre, mas Ai, meu Deus Não, não Corre, corre, Zé Tá vindo pelos dois lados Ah, eu vou entrar aqui mesmo Boa, garoto Nossa, tem que dibrar a polícia Tá difícil Calma que você conseguiu já Foi bem, foi bem Ah, não me veja Ih, carai Tem uma outra polícia Bem perto de você aí, mano Ai, o trem Filha da puta O trem me travou Ah, mas a polícia virou pro lado errado Já é Pior que tem duas Não, não dá pra virar ele na sua direita Peraí, peraí Eles não me observaram aqui Esse carro é muito baixo Ele não sobe escada Ai, que merda Não, mas levanta Usa a suspensão Segura o X e pressiona o analógico esquerdo Aí vê se vai Tá, tá, levantou Vamos ver se vai rolar Ah, não Eles saíram Ih, rapaz Cuidado, tem uma aí bem perto de você, mano Eles tão vindo a minha direção Eu vou ter que correr Corre Ai, meu Deus Beleza, vou separar pra mim Dá Vou ter a oportunidade de alcançar Aqui no meu radar A polícia que tava aí com você sumiu, velho Então eu não consigo mais enxergar Pô, esse aqui é a maior polícia ladrão Né, caraca Deve ter uns coreanos Ó, já tô chegando já Depois só vai faltar você, eu acho Não, já era Tô aqui colando você já Demoroso Deu pra dar aquela escapadinha Vai dar merda Tem uns coreanos aqui Marcou eles com uma bolinha azul no mapa Mas certeza que vai dar merda Deixa eu esperar você aqui Pra gente fazer uma entrada de luxo aqui Cara, merda de gravar com a Canon A bateria já tá indo pro saco Não Fica a bateria Ô, sabe o que eu tinha na minha Canon? Qual Canon que é a sua? É a T5i Ah, tá Não, na T5i eu nunca achei Na T3i eu tinha um negócio Que eu ligava a bateria direto na tomada Nossa Aí era da hora, velho Canon acabava nunca Mas ela também assava a câmera Ó Eita, se liga aqui Você é louco Chegar no estilo aqui Ó Chegamos Negúcio O que vai rolar aqui? Espere seu parceiro Eu tenho que parar do seu lado aqui Eu errei o lado Acho que a gente vai vender esses carros Mano Podia dar uma grana isso aqui, né? Pelo preço de tuning dessa porra É, se bem que o carro não é nosso Espere até os compradores, tá? Vai dar muita merda, mano Belos carrinhos O meu tá sem a porta Mas tudo bem Vou marcar você em um snap magic em Seul Mano Ih, vai dar merda Agora é tiroteio, hein? Olha lá, olha lá Eita, cuzão Já era A gente nem tem do carro mesmo Também, porque a gente é gangsta, rapaz Caramba, na cabeça Puta, eu queria gravar isso aqui Deixa eu ver se consigo colocar pra gravar Já tenho Caralho, tem uns caras em cima do telhado, Zéu Meu Deus Eu acho que a gente tem que sair do carro E pegar cover em algum lugar Senão não vai rolar ainda Você tá morrendo? Não, tá de boa aqui ainda Eu também tô de boa Não, tô tranquilo Tá danificando o carro dos coreanos Não, foda-se eles Aê Ih, do outro lado Putz Os coreanos não atira, cacete Os caras tão de boa ali De pé e não atira Ai, ai Tô levando muito tiro, velho Na moral Você tem colete no inventário? Não Não, não Mas tá de boa, tá de boa Tô vivão A gente tem uma vida também Aê Olha, em cima do teto Em cima do teto Ai, você é louco, mano Caraca, velho Eu tô me sentindo no GTA Sanandra Bala Ó, atrás da gente Traz da gente Já tô me sentindo Desenviado Nossa, essa missão é muito boa Caraca, tio Eita, no carro aqui Tem mais um boost Pior que os caras Tiverem tudo igual, né Eles são realmente os bala É, velho Isso que é mais legal Isso é muito GTA Sanandra Só faltou aqueles carros roxão Cabuloso É, é verdade, né Que os carros do GTA Sanandra É muito chamativos, mano Tipo na primeira missão, né Você pega o carro roxo dos balas Muito louco É, aquele carro que a gente pega Na primeira missão aqui Foi muito animal Ih Ih Deu merda? Falhou? Ah, não, deu certo Não Só faltava o cara Ah, não, fudeu o carro Levou tiro Os caras não querem comprar carro Com marca de bala Eu ia ficar putão, mano Nossa, mano Agora a gente tá estiloso Pô, eu não tava com tanta esperança Pra essas missões aí, não Mas tá realmente Pô Tá da hora, mano A gente tá meio que um A gente tá meio sentindo um GTA San Andreas Eu gosto disso É Dá aquela nostalgia E tem uma buzina Com o toquinho do GTA San Andreas Tem? Aham Caraca, eu não vi isso, velho Tente terminar que a missão eu te mostro Já vai pirar Aê Carai, garoto Ganhou Bom, galera É o seguinte Eu vou jogar um pouquinho mais com o Zé Talvez a gente ganhe mais alguma coisa O canal do Zé tá aí no topo da descrição Entra no canal dele Se inscreve lá O canal do moleque é muito bom mesmo Obrigado, viu, Zé É nóis, mano E obrigado pelo convite Porque eu também tô no seu canal Eu acho Tamo junto, Patipe Esse torres, cara Aquela troca lá de canais Coração, tamo junto Beijo na bunda de vocês É nóis Fui Falou